Olá amigos do canal Chakra Justo, seja bem-vindo novamente aqui em nosso canal. Hoje eu vou estar mostrando para você aqui um pé de vinca na cor branca para você ver a quantidade de flores que tem, olha só. O pé é carregadinho de flores, vou dar um zoom para você ver aqui. Olha só que tanto de flor que tem aqui. Muito bonitinho esse pé de vinca, ele foi plantado aqui com apenas um galho. Consegui um galho aí no vizinho, acabou que tinha um galho aí em cima do muro caindo para o lado de fora da rua. Eu quebrei este galho e trouxe e enterrei aqui. Apenas finquei ele no chão e fui regando todos os dias e hoje está desse jeito aí, olha só. Cheinho de flores, cada galho aqui se torna uma nova muda. Basta retirar ele, enterrar ele, fincar ele em um vaso ou diretamente no chão e você vai ter um novo pé de vinca. Muito fácil de estar pegando aí através de galhos. Olha só como está todo florido, bem branquinho e bem bonitinho. Dica fácil para você estar plantando, basta cortar um galinho, enterrar diretamente no solo ou no vaso, mas tem que regar todos os dias e você vai ver como pega aí rapidamente. Em menos de 30 dias já estará todo enraizado. Mais um vídeo para você no canal Chakra Justo. Peço a você, se ainda não é inscrito, para você se inscrever em nosso canal, deixar um like aí no vídeo, para você acompanhar as novidades que a gente posta aqui quase todos os dias aqui no canal. Te agradeço aí por assistir a mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Valeu! Tchau!